O projeto de lei que cria o programa de regularização fiscal, o REFIS 2023, foi aprovado em primeira votação na Câmara Municipal na quarta-feira. Nesta quinta, ele foi aprovado definitivamente em segunda votação e segue para a sanção do prefeito Rogério Cruz. A partir daí, a adesão pode ser feita pelos contribuintes até o dia 15 de dezembro. O programa prevê redução de até 99% em juros e multas para pagamento à vista de dívidas com a Prefeitura. Quem quiser parcelar a dívida em até 60 meses, terá redução de 70% a 90% dos juros e multas. As dívidas mais comuns são de IPTU, ITU, ISS e STI. Depois da pandemia, nós tivemos milhares de pequenos empresários e médios que perderam suas atividades. Justamente porque nós sabemos o que é a carga tributária no Brasil. Esse é o REFIS, que vem consubstanciado com a Semana da Conciliação, que é do Conselho Nacional de Justiça, e antecede, a meu ver, uma grande oportunidade, primeiro para a comunidade, que é o mais importante, segundo, também para os cofres públicos. Prevejo que a Prefeitura deve arrecadar, em média, 100 milhões de reais. No ano passado, com esse mesmo programa de regularização fiscal, a Prefeitura conseguiu realizar mais de 200 mil negociações. Foram arrecadados mais de 300 milhões de reais com os pagamentos. Outra novidade, que também foi aprovada, é a redução do imposto de transmissão de bens imóveis, que era de 2% para 1,5%. O cidadão tem um imóvel de 100 mil, vai fazer o registro dele, teria que pagar o imposto sobre transmissão de imóvel. Então, 100 mil, ele vai pagar, no caso de 1,5, praticamente o quanto? 1.500 reais, o que seria 2 mil reais. E ainda tem o direito de parcelar em 4 vezes. Então, é uma oportunidade muito grande para quem tem contratos de gaveta, em sessão de direito, ou que comprou da imobiliária até hoje, no contrato de compra e venda, fazer justamente o seu registro. Porque nós sabemos, quem não resista, não é dono do seu imóvel.